Esta produção é mais uma da Perfect Video Produções. E aí galera, está começando agora mais um Biomúsica, seus 15 minutos diários de música e cultura. Música, cultura e é claro, seus apresentadores prediletos da TV brasileira. Ficamos um tempo fora aí porque fomos viajar, mas já voltamos com novas programações e novas bandas para vocês curtirem. Então, assistam o programa. Música, cultura e é claro, seus apresentadores. O programa de hoje é dedicado a uma famosa banda de hard rock americana que faz sucesso em todo o mundo, o Bon Joff. O grupo já vendeu mais de 130 milhões de cópias de trabalhos e já fez shows também em todos os lugares do planeta. A história do grupo teve início ainda em 1978, enquanto o John Bon Joff, vocalista do grupo, conheceu o David Bryan Rastwell, ainda no colegial. Os dois fundaram uma banda cover chamada Atlantic City Expressway. Ainda nessa época, mesmo sendo menores de idade, tocava em clubes de Nova Jersey. Ainda em sua adolescência, John tocou na banda John Bon Joff e The Wilds On, uma formação semelhante a que gravou seu primeiro álbum, exceto pelo guitarrista. Trabalhando na gravadora de seu primo Tony Bon Joff, John Bon Joff conseguiu gravar em 1983 a música Run Away, com músicos contratados. Conhecidos como The All-Star Within, com Tim Pearce na guitarra, Ron Bitta nos teclados, Frank La Rocha na bateria e Hulk McDonald no baixo. A canção se tornou um sucesso imediato no verão daquele ano. Diante do sucesso do single, John precisava de uma banda. Os membros da formação já se conheciam no passado, mas a formação original acabou sendo formada apenas em 1983. O grupo conseguiu um contrato com a gravadora Polygram, que já é em 84, ano em que lançaram o primeiro disco, fazendo o Run Away voltar a fazer sucesso. A ideia do nome do grupo, Bon Joff, surgiu de uma brincadeira entre os integrantes da banda com o nome do vocalista, John. Vários guitarristas passaram pela banda, entre eles David The Snake, futuro membro do Skid Row. Ele tocou até verão de 84, quando então Rich Sambora se tornou definitivamente o guitarrista da banda. Bom Joff agora era uma banda. Durante o show de abertura para a banda Scandal, o grupo chamou a atenção do executivo da gravadora Derek Schumann, que os assinou com a Polygram. Com a ajuda do empresário da banda, Doc McGeek, o álbum de estreia do grupo, Bom Joff, foi lançado em 1984 e enviou mais de 500 mil cópias apenas nos Estados Unidos. Esse ligeiro sucesso do primeiro álbum animou os produtores, que lançaram já em 85, um novo disco. Mas a recepção do público não foi tão boa. Com isso, para o álbum seguinte, a banda passou a compor juntamente com o compositor Desmond Child, que foi indicada à banda por James Simples. O disco Slippery When Wet é lançado então em 86, levando a banda ao status de astros mundiais, com sucessos como You Give Love a Bad Name e Never Say Goodbye. Só nos Estados Unidos foram vendidos mais de 12 milhões de cópias. Quase que um dos maiores sucessos da banda, Live in On A Prayer, não entra no disco. A canção só foi inclusa pela insistência de Sambora, que convenceram o vocalista do potencial da composição. Até hoje, o clipe da música foi um dos mais exibidos da história da MTV. Então, galera, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais informações do Bom Job e curiosidades para você em casa. Bom, voltamos ao intervalo e agora vamos dar continuidade à história do Bom Job. Após o álbum Slippery When Wet, o Bom Job lança o álbum New Jersey em 1988. O álbum foi gravado logo após ao fim da turnê do disco anterior, com o Bom Job tentando provar que não era apenas uma banda de um sucesso. O resultado foi um dos melhores álbuns com o grupo, com sucessos como Bad Medicine e Lay Your Hands On Me, que permanecem nos repertórios de shows até hoje. O problema foi que de uma exaustiva turnê o grupo iniciou o outro, o que desgastou a relação entre os integrantes. No começo dos anos 90, a banda estava cansada de tanto trabalho e era inevitável uma briga entre os integrantes. O grupo então resolveu se separar e cada um partiu para uma carreira solo. A volta aos estúdios não demorou muito. Em 92, o grupo se reúne para gravar o quinto álbum de estúdio, Keep The Fate. As letras passam a ser mais politizadas do que românticas, com mensagens críticas à sociedade. Com essa mudança, também é modificado o visual dos integrantes. O disco vendeu milhões de cópias pelo mundo e foi considerado um sucesso. E o B.O. Music, como um bom programa que deve ser, acompanhou o show da banda Eleva no Hooligans Pub, onde ela fez um repertório especial só com músicas do Bon Jovi. Bom, rapaziada do B.O. Music, acabamos de curtir o show Zata aqui no Hooligans do Bon Jovi. Bom, vamos conhecer a poca banda que se apresentou, chamada Eleva. Vamos passar de microfone de mão em mão para falar o nome de cada integrante. Bom, eu sou o Leonardo Zata, sou vocal. Robson, baixista. Júlio Souza, guitarra. Neto, batera. Bom, como já estava combinado anteriormente, né, o porta-voz da banda aqui vai ser o vocalista, o Leonardo. Leonardo, há quanto tempo já que vocês estão na carreira de fazer o cover do Bon Jovi? Bom, essa foi a primeira experiência, assim, de fazer um show inteiro de cover, sabe? Foi mais um show tributo, porque o pessoal ouviu o nosso som, achou que tinha uma linha meio parecida, então a gente se propôs a fazer esse tributo aqui. Essa foi a primeira vez que a gente apresentou um show inteiro de Bon Jovi. Além do Bon Jovi, quais outros tipos musicais, outros artistas que vocês tocam também? Bom, a gente toca mais hard rock anos 70, 80 e 90, Guns N' Roses, ACDC, Queen, Bon Jovi, Mr. Big. E além do fato, é claro, de vocês gostarem do Bon Jovi, qual foi o fato definitivo de vocês fazerem o cover do Bon Jovi? Bom, muita gente fala que eu tenho timbre de voz parecido com o John Bon Jovi, né? É, pelo jeito é pegador também, as menininhas ali tá loucas, só gritavam, né? Isso foi uma vez no passado. A gente já tá casado agora? É, já estamos casados. Bom, fiquei sabendo que vocês vão fazer outro show aqui no dia 1 e 2, conta mais um pouco. Sim, então, dia 1 e 2 de julho, né? A gente vai tá fazendo um repertório mais variado. Tá apresentando essas bandas que a gente falou aí dos anos 70, 80 e 90, ACDC e Guns. Então tá todo mundo convidado a vir curtir mais um pouco de Elevam aí. Beleza, pessoal. Esse aí foi o cover do Bon Jovi, a banda chamada Elevam. Continua com o programa. Se inscreva no canal. Dois anos depois, em 94, a banda lança a coletânea Crossroad, com duas músicas inéditas, Always e Someday I Will Be Saturday Night. Naquele mesmo ano, Alec John Suck deixa a posição de baixista da banda, sob rumores de alcoolismo e é substituído por Oof McDonnell. Em 1995, é lançado o álbum This Days, com canções mais complicadas e maduras, e sucessos como o hit balada This and Love Song e a faixa título, This Days. Nesse mesmo ano, a banda se apresentou pela primeira vez no Brasil. Após a final da turnê de 96, o Bon Jovi resolveu dar um tempo para os integrantes da banda cuidarem de suas carreiras solo. O retorno vem apenas quatro anos depois, com o grupo lançando o álbum Crush, em 2000, repleto de músicas inéditas como It's My Life e Thank You For Loving Me, dois dos maiores sucessos da banda. Música No mesmo ano, a banda lança o DVD The Crush Tour, gravado em Zulic. E em 2001, atendendo a pedido de fãs, a banda lança Only Wild Night Live, um DVD com tendo as melhores apresentações ao vivo do grupo ao longo de sua carreira. Mantendo a sequência de lançamento, em 2002, a banda lança o disco Faust, inspirado em parte nos atentados de 11 de setembro. Contendo os hits Everyday e Misundersew, o álbum se caracterizou por ser times mais modernos e por ser mais pesado, a pedido do próprio guitarrista da banda, Rit Sambo. Em 2004, é lançado um box especial da banda, em comemoração aos 20 anos de existência e também aos 100 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Já em 2005, foi lançado o álbum Have a Nice Day, que vendeu 4 milhões e meio de cópias em todo o mundo, tendo uma turnê de sucesso pela América do Norte. Em 2007, a banda lança Lost Highway, um álbum voltado para o country, que atingiu o primeiro lugar na Billboard em vendas. Em comemoração aos 25 anos de carreira, a banda lança em 2009 o documentário When We Were Beautiful. O documentário contém registros da turnê Lost Highway, a mais bem-sucedida do grupo, além de uma música inédita. Bom galera, esse foi o Biomusic de hoje, espero que vocês tenham gostado da história do Bon Jovi e acompanhe os próximos programas para descobrir um pouquinho mais sobre a sua banda preferida. Hoje não existe uma pessoa no mundo que não conheça uma música do Bon Jovi, que não se emociona e amante para aquela pessoa querida e amada. Se você quer mandar dicas ou sugestões, é só mandar no e-mail. biomusic.com.br Tchau! Até o próximo programa. Tchau! Naquele mesmo ano, Alec John Suck deixa a posição de baixista da banda e é substituído por... Quem, Caroline? Por quem, Caroline? Quem, Caroline? Tchau. 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 Você acaba de assistir a mais uma produção da Perfect Video Produções.